Música Vitaldo Rego Filho traz no sangue a sua vocação Sobrinho, neto, filho e irmão de nomes marcantes da história política da Paraíba Foi vereador, deputado estadual por três vezes e deputado federal Advogado, médico, marido e pai dedicado Homem de fé, vitalzinho, paraibano de corpo e de alma Meus amigos e minhas amigas, vamos iniciar hoje um dos momentos mais importantes desta campanha O nosso guia eleitoral Será um programa alegre, divertido, propositivo E que nós vamos contar com você, assistindo, sugerindo, participando Vivendo um projeto novo para o Senado Aquela casa precisa ter representantes que possam honrar a nossa história A história da Paraíba e do seu povo Por isso, convido a você a vir comigo Viver esses momentos em que nós estamos nos preparando Para mostrar a Paraíba e o Brasil O que fizemos como deputado federal Como deputado mais atuante em termos de proposições Como deputado estadual em três legislaturas E como vereador em Campina Grande por dois mandatos Confio em você, estaremos juntos Uma nova jornada Até a vitória Eita vitalzinho Eita senador Fique certo meu amigo É com você que eu vou Eita vitalzinho Eita senador Fique certo meu amigo É com você que eu vou É um cinco cinco Vitalzinho Um cinco cinco Vitalzinho Meu senador é vitalzinho É um cinco cinco Lá vem a carreata da união É vitalzinho com Zé e Wilson Ao lado de um povo que deseja continuar os avanços do governo Lula E sonha em ver a Paraíba unida João Pessoa Campina Vale do Piancó Juntos O mestre de obras da Paraíba E o homem que mais trouxe recursos para o Estado Do sertão ao litoral Só dá Dilma Zé O Wilson e Vidal Irmãos grandes Pedir a todos vocês Que ergam as suas mãos Uma prece a Deus Para que a nossa campanha seja bem sucedida E para que possamos ter uma grande vitória Vitalzinho Se liga aí Após o guia Tem bate-papo ao vivo com o Vitalzinho Acesse o site e participe